Dá-te pra matar, Anny! Dá-te pra matar, Anny! Vá, Anny! Dá-te pra matar, Anny, zi! Hein? Ai, cê papão! Ai, cê papão! Ai, cê papão! Ai, cê papão, tchau! Ai, cê papão, tchau! Ai, cê papão! Ai, cê papão! Tá, eu bom, tá? Ai, cê papão! Ai, cê papão! Ai, cê a papão! Ai, cê papão! Não, 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 não Arir, tadule, arir, tadule, ce e esti? O que é o sítio agora? O que é o sítio agora? 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 O sítio agora?